E aí pessoal, eu estou aqui novamente na Liga Clínica para mostrar para vocês mais alguns exemplos de ligados. Bom, no nosso primeiro exercício a gente vai utilizar os ligados dentro da escala de Sol e Solídio. E o compasso nesse exercício vai ser treinário. A Liga Clínica A Liga Clínica Bom, no segundo exercício a gente vai aplicar os ligados dentro das pentatônicas. A gente vai fazer um padrão de tercinas, cada tempo vai ter três notas. A Liga Clínica A Liga Clínica A Liga Clínica A Liga Clínica A Liga Clínica